Quem tem leitura tem perspectiva, abre os caminhos, você consegue ter acesso, tem informação, você consegue imaginar, tem histórias e você consegue se posicionar. E a leitura tem que começar desde pequenininho, desde o útero, ler para as crianças, os pais, né, comprarem livros, fazer leituras em casa. Vamos lá, quem gosta de ler aqui? Até na hora de ir embora, as crianças foram presenteadas. Cada uma delas ganhou um livro para fazer as lições em casa. O próximo conceito de leitura acontece em outubro. As doações de livros infantis já podem ser feitas nos campos da Rio Torrazo. Além de ajudar a formar uma biblioteca ou melhorar a biblioteca, cada criança vai para casa comigo. Então, essa festa, as crianças leem, contam histórias e os alunos saem daqui levando muito mais histórias. Leitura!